A nossa conversa de hoje é com o multicampeão de Jiu-Jitsu, Fábio Ruzighi. Já foi campeão paulista brasileiro sul-americano, entre outros títulos. Também já ficou em 21º lugar do ranking mundial de Jiu-Jitsu e ministrou dois seminários no Uruguai. E agora, no Portal JNN, ponto de vista do seu Calc Show. Com vocês, Gim Fácul França! Olá, seja muito bem-vindo ao nosso programa Ponto de Vista. Peço que você se inscreva em nosso canal e deixe o seu like antes de começarmos a nossa entrevista. E na conversa de hoje vai ser com o Fábio Ruzighi. Fábio, como que foi o seu começo no esporte? O meu começo foi mais por questão de estética para perder peso, para emagrecer. Eu tinha 14 anos e pesava 120 quilos de vaga. Daí, por questão de estética e saúde também, eu comecei no Jiu-Jitsu. Daí acabei me apaixonando, gostando e estou até hoje. E qual foi o primeiro campeonato que você venceu mesmo? O primeiro campeonato foi em 2002, uma etapa do Circuito Paulista. Não tem como esquecer, foi bem marcante o primeiro campeonato. E depois disso já veio vários campeonatos, vários títulos aí. E você também teve a oportunidade de ministrar seminários fora do país. Como que foi essa experiência? Ah, sim, é bem legal. O seu trabalho ser reconhecido e ser chamado foi lá no Uruguai. Eu já fui duas vezes lá. E é bem bacana. O pessoal dá valor no que você ensina, no que você está demonstrando. E você fazendo o que você gosta e ainda está recebendo por isso. É uma coisa gratificante demais. E o que você considera o momento mais marcante da sua carreira? O momento mais marcante foi o campeonato brasileiro de 2009. Que eu tinha um problema no ombro, que meu ombro luxava muito. E na semifinal, esse ombro saiu do lugar e eu tive que continuar a luta com o ombro fora, luxado. E acabei ganhando a luta e na final acabei ganhando a final também. E com o ombro daquele jeito, foi o momento mais marcante. Que você passa por dor, passa por tudo. E aquilo tudo vem na cabeça na hora. Tudo que você sofreu para estar ali. Acho que foi esse o momento. O momento mais marcante, então, foi o campeão brasileiro de 2009. O campeonato brasileiro de 2009. Eu ganhei também o brasileiro de 2015, mas não tem nem comparação com o que foi o de 2009. Não foi aquela mesma experiência? Não, não. Foi uma coisa muito mais gratificante. Por que você escolheu Jacarezinho para viver? Porque você não é daqui, né? Não, sou de São Paulo, Guarulhos. Eu sempre viajava para cá, eu gostava que o meu cunhado tem família aqui. E aí acabou dando certo de academia, eu construí uma família aqui também. E daí enraizei em Jacarezinho, agora já é a cidade que eu gosto de morar. E a questão da academia hoje que você mantém aqui, a WR, explica um pouquinho para a gente como que funciona. Ela funciona das 7 da manhã ao meio-dia, das 2 da tarde até as 10 da noite. Com profissionais capacidade para atender em todos esses horários. E com um preço bem em conta e é uma academia que ficou estruturada com um ambiente bem legal agora. Até eu convido o pessoal que quiser conhecer lá e fazer uma visita. Ô Fábio, e a questão do CT agora? Que agora tem um CT mesmo dedicado às lutas, né? Isso, a ideia do CT foi para deixar o ambiente da academia maior também. E também dá uma separada ali no jiu-jitsu, que é uma coisa mais exclusiva que eu gosto de fazer. E a academia agora em janeiro, graças a Deus, começou a entrar bastante aluno e ficou apertado. Aí a gente decidiu colocar o CT separado e ampliar o espaço da WR também. E acabou dando certo o CT que ficou bem melhor também lá. É na rua Arnaldo Bardelli, quase 131, na Vila Rondon. É a rua que desce ali para o quilão. Fábio, expectativa para o futuro? Quanto à questão de disputar mais campeonatos? Também agora no CT lá, a gente tem conhecimento que tem bastante campeões já. Como que é essa expectativa para você e para o CT em si ali? É, 2018 meu foco está especialmente para o jiu-jitsu mesmo. É isso que eu quero fazer, lutar bastante campeonato, formar bastante atleta esse ano. Porque 2017, como foi um ano de mudança da academia, eu lutei muito pouco. Acabei lutando uns 4 ou 5 campeonatos. Sendo que por ano, a média de campeonato é 20 campeonatos por ano. Então, esse ano a gente está focado nisso, Divago. Já tem alguns atletas lá. A gente já tem pessoas muito boas. Tem o Rafael Baiano, tem o Lyon, tem o Renan, que já são experientes em competição, já estão competindo bastante. E esse ano o foco é começar a pegar iniciantes do zero que tomem gosto por campeonato para a gente crescer a equipe também. Não crescer só um individual ou dois ou três, mas a gente quer formar uma equipe forte aqui no Norte do Paraná de competição. Que a gente tenha o jiu-jitsu da região com mais título, mas ainda a nossa equipe não cresceu ainda porque a gente estava focado mais em competir mesmo. Mas agora, o meu foco em 2018 é formar atleta mesmo. Seria um centro de treinamento para formação, então? Isso, exatamente. E quem quiser participar, como que faz, Flávio? Se quiser participar, é só aparecer lá nesse endereço, fazer uma aula experimental gratuita e se gostar, continuar com a gente aí. Quais são os horários de aula, os dias? Segunda, quarta e sexta das 11h30 da manhã e às 7h30 da noite. Flávio, muito obrigado pela entrevista. Deixamos o espaço aberto novamente para uma segunda visita aqui falando um pouquinho mais sobre os próximos campeonatos e com certeza você vai vencer novamente. Amém. Obrigado, Divago. Vai ser um prazer. É isso aí. Obrigado. E agora, no Portal JNN, ponto de vista, o seu Calc Show.